Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta do Capital Slab aqui no canal do Waka Mais pra ter vocês comigo, vamos continuar nessa campanha com o Waka's Company, que é o Waka's Hold, né? E nos últimos episódios nós temos investido bastante pesado aqui no mercado de ações Compramos outras empresas, compramos uma empresa que eu achei que era o banco, mas não era Era o setor de seguros, eu vou mostrar pra vocês, vem pra tela, deixa eu mostrar pra vocês logo Galera, antes de mais nada, já vou pedir por que minha tela tá preta, é isso que eu vou pedir Ok, pronto, agora a tela não tá preta mais Já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, deixar nos comentários pedindo por mais episódios Não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês, tá bom? Então é a primeira coisa que eu peço pra vocês Segunda coisa que eu peço pra vocês, galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no que que se passa Nesse momento, nossas ações nunca tiveram preços mais baixos, tá? Então o preço da nossa ação está bem baixo E nós estamos comprando a RAP Resolution, que inclusive tá aqui, ela tá nos dando 3% de lucro nesse momento, né pessoal? Vamos dar uma olhada aqui o que que a RAP Resolution faz? Porque eu confundi, galera, a RAP Resolution, ela é focada no setor de seguros, tá vendo? Então eu adoraria, adoraria ter o controle dessa empresa, pra eu fazer ela ser lucrativa Eu consigo fazer ela ser lucrativa, mas pra isso eu preciso de ter o controle dela Eu acho que isso não vai acontecer neste momento Deixa eu colocar aqui pra passar o tempo um pouquinho mais A gente tá em época de recessão econômica aqui, o estado econômico de recessão em Fonte Royal Recessão em Palouse e recessão em Elanger Ou seja, nós estamos no pior cenário possível, basicamente E o que que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero tentar fazer um caixa, tá? Levantar uma grana, justamente pra aproveitar essas oportunidades A RAP Resolution, ela tá muito baixa, mas também a Serpentine tá muito baixa A Serpentine, sim, ela é um banco, tá? E o banco nas épocas de recessão, principalmente recessão tão forte, ele costuma despencar mesmo Mas se eu conseguir comprar o banco agora, eu tenho absoluta certeza que quando a economia retoma A gente consegue fazer uma bela grana com isso Então, existem algumas coisas que daria pra gente fazer aqui, né? Acho que a primeira coisa a se fazer é realmente vender essas ações aqui da Fusion, tá? Vamos vender todas essas ações aqui da Fusion, esses 2 milhões de ações aqui Tá tudo bem? 2 milhões em ações? Eu estou pensando seriamente também, talvez, em vender um pedaço aqui da Wakamart, tá? Pra gente comprar um pouquinho de Fusion Adoraria ter o controle da Resolution, tá? Da RAP Resolution Eu acho que isso aqui seria maravilhoso pra gente O problema é que eu acho que nós não vamos conseguir ter o controle dessa empresa tão certo E se nós formos comprar Serpentine Eu não consigo comprar nem 5% aqui Quer saber? Eu vou esperar um pouquinho Não dá pra gente fazer muita grana por enquanto, galera A gente vai ter que esperar um pouquinho mesmo Galera, mas agora tá R$4,90, tá vendo? Aí não dá, né? Eu vou vender um pouquinho da Wakamart Vou vender De 5% aqui da Wakamart, tá tudo bem E vamos comprar um pouquinho do Serpentine Porque tá muito barato R$4,80 não dá não R$4,80 a gente arrisca, né? R$4,80 a gente faz o que der ali pra comprar, né? Se baixar de novo pra R$4,80 eu vou vender Wakamart de novo e comprar Serpentine Pronto, aqui ó Nós estamos em 1996, tá ok Vamos vender de novo A Wakamart E vamos comprar Serpentine R$4,80 não dá, galera R$4,80 é muito barato pra empresa Se chegar de novo, a gente vai fazer a troca de novo Apesar das ações da Wakamart também estarem caindo, tá vendo? A gente tá com o preço ok aqui Uh, a Wakamart fez uma sacanagem Ela colocou ações no mercado, tá? Então, se a gente vender ainda mais, nós vamos perder o controle dela O que não é tão ruim, pra ser sincero Eu não me importo de perder o controle dela Ô caramba, eu fiquei sem caixa, tá? Ficar sem caixa é ruim também Nós vamos ter que vender alguma coisa pra gente manter esse caixa aí A Wakatec, ela tem disparado agora no preço, bem interessante Hum, eu poderia vender Eu vou vender Eu vou vender 1% aqui da Wakatec Pra gente ter dinheiro em caixa e sobreviver mais alguns dias aqui, galera Já volto com vocês Ok, pessoal Tem uma outra coisa que dá pra gente fazer aqui, tá? Neste momento, a minha empresa Ela tá custando 10% Se eu fosse emitir novas ações da minha empresa Deixa eu ver quanto que eu consigo emitir aqui Eu fiquei 5% Ah, não vale a pena, galera Não vale a pena Nós levantaríamos aqui só 4 milhões Não, não, não Vamos dar uma segurada A gente tem algum dinheiro em caixa Eu consegui comprar 16% da Serpentine aqui Eu vendi um pouquinho da Wakamart Eventualmente a gente pode recomprar isso aqui, tá? Mas por enquanto, vamos dessa forma Vamos segurar aqui um pouquinho Vamos esperar essa recessão acabar Daí nossa empresa vai começar a lucrar muito Nós vamos poder emitir ações E recomprar essas empresas Que nós tivemos que revender neste momento, tá? Então, basicamente, a movimentação que eu fiz foi essa Eu vou esperar um pouquinho aqui Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Ok, pessoal Agora sim Eu vou diluir aqui um pouquinho Eu vou emitir um pouquinho de ações aqui Da Wakas Holding, tá certo? Vou levantar aqui 5 milhões Por que que eu vou fazer isso? Porque a Serpentine, ela continua com o preço lá embaixo Bom, eu poderia estar comprando a Happy Resolution agora, né? E controlando ela Mas tudo bem A Serpentine, ela tá com o valor lá embaixo Tá vendo? 3.39 Então, eu quero comprar aqui mais um pouco dela Se possível Eu deveria gastar um pouco menos que isso Não faz, pode ser Pronto Depois eu tenho que vender alguma coisa É, eu vou ter que vender Deixa eu vender mais 1% Da Wakatec Só pra gente sobreviver aqui por enquanto Pessoal, a gente tá com o valor das nossas ações aqui em 47 agora E eu tô precisando de dinheiro, tá vendo? E eu tenho uma oportunidade aqui de novo na Serpentine ainda, tá certo? E eu adoraria A Happy Resolution acabou de cair muito de preço novamente E eu tenho uma chance aqui de controlar ela Eu estou estimando aqui, neste momento Nós gastaríamos mais ou menos Eu tenho que pegar mais uns 20% 21% dela Então, seria 4 vezes isso aqui A gente gastaria mais ou menos uns 26, 27 milhões aqui Vamos ver se a gente consegue levantar essa grana Vamos ver Vou emitir isso aqui Se eu Se eu fizer 10% aqui Quase 10 Um pouco menos Eu posso fazer Vou levantar aqui 28 milhões Tá? Só pra gente controlar a Serpentine Acho que isso a gente vai conseguir Vou levantar um pouco mais Vou emitir minhas ações aqui A 45 Tá ótimo Então, tem algumas ações aqui minhas Em público agora E o que eu vou fazer é o seguinte Nós vamos na Happy Resolution E eu vou comprar ela devagarzinho Tá? Vamos comprar 5% dela Perfeito Vamos esperar um pouquinho A gente não vai conseguir, né? Ah, eu não vou conseguir virar controlador dela Porque eu acho que ela vai subir de preço de volta Ah... Mas eu vou comprar um pouco mais dela Talvez da Serpentine Ok Vamos comprando aqui devagar Se eu ver outra oportunidade Eu compro de novo Por enquanto deixa esse dinheiro em caixa Ok, pessoal Ah... Agora a expansão aqui Começou a acontecer de novo Tá vendo? Nós estamos em estado econômico de expansão Então a gente tá muito bem obrigado Infelizmente eu não consegui controlar a Happy Resolution Ah... Neste meio tempo Só que repara como que a Wacatec disparou E a gente tem 81% dela agora Então nós podemos utilizar a Wacatec Justamente pra comprar outras empresas agora Ou até mesmo a nossa Porque a nossa também disparou muito, ó 92, tá vendo? Se ela bater em 100 Eu vou emitir um pouco de ações E eu vou deixar esse dinheiro em caixa, tá? Se ela bater em 100 Vamos esperar aqui Ok, pessoal Nossa empresa bateu em 120, tá vendo? Porque eu comecei a aumentar aqui A relação com o RI Então o que que eu vou fazer? Nós vamos emitir essas ações Deixa... Eu vou emitir ela aqui a 119, tá certo? Ah... Nós vamos emitir aqui mais 5% Mais 3% Vamos levantar mais 32 milhões aqui Tá ótimo Tá? Vamos ficar com esse dinheiro um pouco mais 40 milhões, tá ótimo Vamos deixar esse dinheiro aqui em caixa por enquanto, tá? E vamos prestar atenção no que que vai acontecer Com o valor da nossa empresa Lembrando que a gente emitiu a... A quanto? 119, tá certo? E aqui o preço dela tá 110 Não faz muito sentido Se eu for comprar aqui Eu já compraria ela mais barata? Não, né? Acho que tá errado, né? Bom, enfim Pessoal, nossa empresa agora bateu em 200, tá vendo? Eu vou emitir mais um pouquinho Tá? Sem desconto Quanto nós vamos emitir aqui Um pouco menos 3% E vamos levantar mais 57 milhões, tá certo? Vou fazer isso aqui Perfeito Ah, eu vou aproveitar E pegar essa grana E colocar em algum mercado de título aqui Por exemplo, da Wacatec Aqui eu não tenho nada Aqui também não Porque Não dá pra gente comprar dela A gente poderia recomprar Parte do nosso título, na verdade Eu acho que é uma boa ideia, na verdade Vamos recomprar aqui Vamos comprar com a nossa... Ops Aqui no mercado de títulos O que rende 3,50% É que se eu recomprar Eu não consigo vender esse título depois, né? Vamos comprar aqui da Thressory Vamos comprar aqui Coloquei 108 milhões ali Isso aí fica guardado Fica rendendo alguma coisa Não fica parado o dinheiro do meu caixa Ok? Nós devemos honrar nosso título agora Vamos honrar ele Deixa eu pausar aqui, tranquilo Vamos aqui no mercado de título Acabei de comprar Já vou ter que revender Vende tudo aí, por favor Perfeito E eu vou aproveitar E emitir mais um pouco de ações Já tá 220 Pra gente completar esse título, tá? E assim a gente não vai ter dívida Acho que vai ser... As coisas vão ir muito bem, obrigado Deixa eu diminuir isso aqui Mais 2% Pode ser pra 60 milhões Pode ser, né? Ok Tá ótimo Então honramos o nosso título Eu poderia colocar esse dinheiro em algum lugar Pode ser nesse título aqui mesmo Bota essa grana aí Ok Enquanto isso eu vou prestar atenção aqui no mercado de valores E ver o que que tá rolando Novamente, pessoal Nossa ação tem dado alguns picos aqui Ela chegou a custar 250 Eu ia emitir ações Só que daí Como eu não tinha pausado o jogo Ela voltou Se ela der um pico aqui de 250 de novo Eu vou emitir mais um pouco de ações Pra fazer mais um dinheiro em caixa, tá? Justamente pra aproveitar o momento de crise econômica Onde nós vamos tentar entrar nessas empresas menores Essa rapid resolution é uma serpente Tá certo? Vamos esperar isso aqui um pouquinho E a gente já volta Ok O mercado entrou em recessão de novo E nós estamos num ponto aqui de 243 com o Waka Holding Então o que que eu vou fazer? Imediatamente, tá? Eu vou emitir mais ações do que o normal aqui Nós vamos emitir agora, pessoal Deixa eu emitir aqui mais ou menos Uns 5% de ações Talvez até mais Mais ou menos 8% em ações Nós vamos levantar 195 milhões Por quê? Nós vamos multiplicar essa grana E muito, tá? Então repara que Perdão Nesse momento nós estamos emitindo a ação 239 Tá certo? 236 Então vamos emitir isso aqui Perfeito Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse gasto aqui com o investidor E além do mais Eu vou no mercado de títulos aqui Eu tenho bastante desses títulos aqui, né? Eu poderia comprar um pouco desse É, eu acho que Eventualmente eu vou querer vender isso aqui, na verdade Aqui os títulos que eu tenho Eu só tenho esses aqui Eu só tenho esses Eu tenho 27 milhões de títulos? Ah, porcaria Tá Deixa eu vender isso aqui Porque agora eu vou ficar de olho no mercado de ações Eu vou esperar um pouquinho a recessão acontecer Pra gente fazer um estrago aqui no mercado de ações Beleza, pessoal A RAP Resolution acabou de baixar de 10, tá? Então com 9,54 Eu vou comprar aqui 5% dela E eu vou fazer essa compra gradual Então eu estou jogando bem pausado agora Bem devagar Prestando muita atenção nesses valores de ações Porque eu quero pegar sempre as melhores oportunidades aqui Sempre a RAP Resolution abaixo de 10 Eu acho que vale a pena a gente entrar, tá certo? Abaixo de 10 Então a gente vai lá e compra mais 5% Eu vou acabar conseguindo assumir o controle dela dessa forma A Serpentine eu estou esperando ela diminuir mais ainda o preço, né? O mercado já estabilizou Pera O mercado já estabilizou É importante a gente ter isso em mente Eu vou comprar aqui mais 5% então da RAP Resolution E eu gostaria de comprar a Serpentine também Porque ela não tem ações, né? Ela não tem ações no mercado De fato ela não tem ações no mercado Eu tenho algumas das minhas ações aqui Poderia recomprar um pouco Tentar fazer uma grana Em compensação eu adoraria controlar a Resolution Quer saber? Eu vou Eu vou tentar controlar a Resolution aqui que é melhor Eu acho que ela vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço Viramos o controlador dela Eu quero comprar mais dela E daí eu vou fazer ela da louca Se possível Eu acho que ela vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço aqui Ela agora Ela ainda está dando prejuízo por ação Ela ainda está dando prejuízo Então eu quero, sei lá Ter uns 80, 90% dela aqui E daí a gente vai fazer ela de fato gerar lucro Vai ser um belo investimento que nós vamos fazer, eu acho Estamos 200 bilhões ainda em caixa Então está tranquilo Então já acabou Já acabou a recessão Mais 5% Vamos ficar com um preço médio bem perto Desses 9 que nós estamos comprando Mas 30% ali para a gente comprar ainda Eu preciso comprar pelo menos mais uns 15% dela E daí nós vamos fazer ela da louca Ok Vamos de novo, vamos ver Repara que o meu preço ele deu uma estagnada aqui Nesse momento O preço das minhas ações Mas tem subido bastante Sem feito grana Mais um pouco E 9,84 A gente compra de novo Eu não quero me fundir com ela Não é a minha intenção Eu quero que ela continue sendo a empresa que ela é Mas que a gente consiga A gente consiga fazer ela ficar lucrativa Ok A 9 é muito interessante Vou esperar um pouquinho Se cair de novo a 9 Vou continuar comprando A 8 agora Uau Tá Eu acho que a Rappi Resolution está com problemas Então é melhor começar a mudar esse cenário Ou comprar o resto das ações Vou comprar mais alguns porcentos que tem ali dela Ela de fato está despincando O lucro por ação dela continua negativa Tá vendo galera Vou comprar aqui Ó Eu vou comprar isso aqui Então eu sou detentor de 97% agora da Rappi Resolution Certo? Hora de arrumar ela É muito fácil arrumar essas empresas galera Que são Essas empresas que são Opa, a luz não tem nada aqui Só 1% É muito fácil organizar essas empresas Que são seguradoras Porque geralmente as seguradoras Elas não fazem isso aqui que eu vou fazer agora Elas não compram títulos Tá certo? E o fato delas não comprarem títulos Fazem com que ela não ganhe dinheiro Então já já A gente vai virar ela para o lucro E vai conseguir fazer coisas legais aí Deixa eu ver quais empresas que apareceram aqui agora Vou até olhar isso aqui rapidinho Eu quero Eu queria olhar a empresa mesmo assim Vai dar para ver aqui Detalhe corporativo Exatamente Aqui é melhor Então nós temos a Anchor Esses caras aqui a gente não conseguiria comprar Esse cara aqui é focado em ação Não me interessa muito comprar Você é diversificado Mas eu não consigo te comprar Que pena Adoraria comprar essa empresa Mas ela não está aberta A única que nós podemos comprar Essa aqui focada em ação Que sinceramente eu não sei se faz muito sentido A gente comprar 303 milhões Já que também nós somos focados em ação Então Melhor que nós fiquemos com ela Nós fiquemos com a nossa empresa Ok Vamos dar uma olhada aqui na bolsa de valores Nossa empresa está em 238 de novo Está vendo? Eu poderia já recomprar 236 Eu poderia tentar recomprar um pouco Das nossas ações Já com um preço menor Do que nós Vendemos Vamos ver aqui 225 Deixa eu Acho que eu vou comprar um pouco de ações Aqui em 225 Recomprar um pouco Eu acho que a nossa empresa vai valer mais Daqui a pouco É só ajustar aqui a questão da Hap Resolution Que eu acho que nós vamos ajustar Sinceramente falando Porque a Hap Resolution Ela consegue fazer um caixa robusto Está vendo? Só que no geral Eles não compram esses títulos Então isso aqui É o maior problema dela Repara a quantidade de dinheiro Que ela está gerando Ela capta muita grana O problema É que ela não gera A grana ali que ela precisa Então Nós vamos ficar simplesmente Comprando títulos aqui com ela Neste momento E ela vai ficar lucrativa Deixa eu fazer isso aqui Eu já volto com vocês Caramba pessoal Nós estamos em um processo De recessão de novo Eu não tinha prestado atenção As ações da Serpentine Tem assim Despencado Está vendo? Então isso aqui é uma oportunidade Eu não gostaria de emitir ações agora Só que eu não vejo outra forma De a gente levantar grana A não ser que eu venda um pouco Da Wacatec Talvez Vale a pena vender 5% Da Wacatec Para fazer o que eu vou fazer Talvez galera Deixa eu ver aqui Só um segundo Tá Eu vou emitir Me diluir aqui Mais 5% Está certo? Vou diluir isso aqui Tudo bem Justamente vai aproveitar a oportunidade Aqui na Serpentine Deixa as coisas acontecendo Ok pessoal A crise acabou Está certo? Nós conseguimos fazer Uma bela compra aqui na Serpentine Mas eu ainda não sou controlador dela Está tudo bem A gente já tem 48% dela É um belo bump Vocês vão ver como Que o preço dele vai explodir O preço das minhas próprias ações Também vai explodir Seria interessante Seria interessante se eu tivesse Algum caixa Para comprar um pouquinho Das minhas ações Neste momento Para depois conseguir emitir Um pouquinho Mas eu não acho que a gente Vai conseguir fazer isso E eu não vejo Sendo uma boa ideia Emitir um pouco Dessas ações aqui Eu poderia vender um pouquinho Da Wacatec Aqui nesse momento A Wacatec Ela está Ela está ganhando muito dinheiro E o valor da ação dela Está muito alto Eu poderia vender um pouquinho Dela Para comprar um pouquinho Da minha Só que se eu vender dela Eu nunca mais recompro Porque ela é uma empresa Muito explosiva Está certo? E além disso A própria Resolution aqui Ela já está dando lucro Está vendo? Lucro por ação Está dando um dólar De lucro por ação Então Ela está dando muito dinheiro Neste momento Nosso lucro por ação Aqui é de R$2,95 Vamos olhar os outros Esse aqui por exemplo É de R$20 Por isso que o preço Deve estar lá em cima Esse aqui está dando Prejuízo Que é o banco Por isso que o preço Ele caiu tanto Esse aqui está dando lucro Esse aqui está dando Um belo lucro de R$14 E esse aqui está dando Um lucro de R$1,16 Então assim Nós estamos muito bem Obrigado Deixa eu Eu poderia na verdade Emitir título Essa é uma boa ideia Essa é uma boa ideia Poderíamos pegar aqui Mais ou menos 50 milhões em títulos Acho que eu gosto dessa ideia Vamos fazer isso RIDE AWAY Com a RAP Resolution Eu já vou comprar Maior parte desse título Aqui Perfeito E RIDE AWAY Aqui também Eu já vou Tentar comprar um pouco Mais dessas ações Se bem que não tem mais nada Aqui Vou tentar negociar Com alguém pessoal Deixa eu ver se eu acho Um bom negócio Galera Eu comprei aqui Com um misclick Eu não queria pagar O preço que eu paguei Nas ações Comprei Então agora nós somos Controlador da Serpentine Tá bom Então a Serpentine Tá aqui pra gente fazer O que a gente precisar fazer Repara que ela tem 178 milhões ali Em caixa Tá ok Foi misclick Total misclick Mas tá ótimo Eu vou fazer o seguinte Eu consegui emitir mais título Eu vou emitir mais 50 milhões Aqui em títulos Eu vou recomprar Minhas ações Tá Eu sinceramente Acho que vale a pena Eu vou comprar mais 5% Das minhas ações aqui Tá ótimo Deixa esses 5 milhões Em caixa Por enquanto E inclusive Eu vou vir aqui Com Com você E eu vou Comprar o máximo possível Desses títulos Aqui pra você Bem como Eu poderia fazer isso Pra Serpentine Também Poderia ser dona De todos esses títulos Aqui Vou fazer isso E isso já gera Uma renda ali pra ela Legal Ok Deixa o tempo passar Que eu já volto com vocês Pessoal Deixa eu voltar aqui Com vocês Olha só Olha o que a Happy Resolution Tá fazendo A Happy Resolution Já tá com um valor De quase 1 bilhão Tá vendo Ela já tá valendo 791 bilhões Era muito fácil Arrumar ela Eu sabia que era fácil Então por isso Que eu acabei fazendo Esse investimento E agora Ela já está dando Um retorno aqui De 300% A Serpentine Por enquanto Ela tá dando Um prejuízo aqui De 25% Porque Nosso preço médio É de 10,62 por ação E o custo O preço que ela está agora Ela está mais ou menos Em 7, 8 Ela está virando Ela está virando a chave Já deu uma olhada Nela Ela realmente está lucrando Muito bem agora Então eu acho que sim Ela vai virar a chave Se eu tivesse ações públicas Aqui nesse momento Eu provavelmente Iria fazer uma emissão De ações aqui Para comprar um pouco Mais dela Eu acho que valeria a pena Mas como não tem ações públicas Aqui nesse momento Eu vou segurar Eu não vou fazer Esse investimento agora Só que eu quero Que vocês reparem Nas demais Nas demais empresas Por exemplo A Wacomart Aqui Eu tenho 20% dela agora Ela foi me diluindo E sabe-se lá Por que Eu não tinha Eu não tinha permitido Que ela emitisse ações Mas ela fez isso Eu sinceramente não entendo Por que Mas repara que a Wacomart Nesse momento Ela está valendo Ela 25 por ação A Wacatec Que foi a empresa Que nós tunamos Colocando mais Mais tecnologia nela Comprando outras empresas De tecnologia Colocando nela Enfim Ela já está valendo 245 por ação O valor De mercado dela É de 1 bilhão Tá aqui 1 bilhão 787 milhões Tá vendo É muita coisa Comparado com as demais Empresas A Rapp Resolution Ela já está em 900 milhões A Cepentin Voltou para um preço Aqui decente Já está diminuindo Nosso preju O que significa Que nossas ações Agora vão disparar É assim que funciona Né galera E sempre aqui No mercado de títulos A Rapp Resolution Ela sempre tem uma grana Para comprar títulos Aqui Então basicamente Eu estou fazendo isso Com ela Outra coisa que a Rapp Resolution A própria Rapp Resolution Poderia fazer Seria o seguinte Se eu não me engano É aqui Não Eu quero Deixa eu me lembrar Como que era Galera Eu acho que era Mercado de títulos Deixa eu achar Só um segundo Acho que eu devo ter Ah não Está aqui Esse botão aqui Que eu queria E aí Eu quero comprar Algumas empresas Do mercado externo Aqui Deixa eu ver Alguma que dá Um bom retorno De dividendo Essa aqui por exemplo Paga 2% A Boeing Vamos ver se tem Alguma outra Pagando mais A Chevron Está pagando 2,9 Está vendo Interessante Ok 2,9 É um dos que mais Paga 2,67 A Coca-Cola Por exemplo Eu vou fazer o seguinte Com você Eu vou comprar Ações da Coca-Cola Tem 99% Aqui que está no público Você pode comprar O tanto que você quiser E basicamente A gente pode fazer Isso aqui Para Com a Happy Resolution Está certo Vamos comprar aqui Ok Agora ela Tem uma certa Quantidade Aqui da Da Coca-Cola Yey Por que? Simplesmente quase Dividendo Simplesmente quase Dividendo Ela não consegue Comprar 1% Agora da Coca-Cola Que é 18 milhões Meu Deus 0,1% Está vendo Não consigo Não tem dinheiro suficiente E aí? Tudo bem Então Beleza Uma Coca-Tec Foi com a Coca-Tec Que eu fiz isso? Não, né? Com a Happy Resolution Então está correto Beleza Você Deixa eu clicar aqui Pode continuar Comprando isso aqui Vou colocar só um pouquinho Lá na Coca Porque se isso oscila muito Um reflete No preço dela Enfim Deixa eu voltar aqui Para a Bolsa de Valores Agora Olha só Como que está A situação O Acas World Agora vale 3 bilhões Está vendo, galera? A Anchor Apesar do preço Por ação dela Ser menor Ela tem menos Ações Soltas Menos ações No mercado Então o preço De apuração dela É maior Só que ela tem Um valor de mercado De 1 bilhão Só Nós estamos Usando 3 bilhões Então Nosso investimento Principalmente Com a Serpentine Aqui Cara A Serpentine Já vai virar Para lucro Na real Serpentine Já vai virar Para lucro Vamos esperar Isso aqui Ok, pessoal A Serpentine De fato Já virou Para lucro Aqui para a gente Nós já estamos Lucrando aqui 10% Obviamente Isso é muito pouco De longe A empresa que mais Nos deu lucro Foi a Wacatec De novo Porque nós Compramos Empresas de tecnologia Fundimos a ela Demos as empresas De tecnologia Para ela Demos as tecnologias Para ela E por isso Que ela conseguiu Disparar em Valores de mercado E tudo mais Então por isso Que a gente está Lucrando muito Com ela Mas repara Que a Rep. Resolution Nesse momento Ela já vale 1 bilhão Tá certo? Nós ganhamos Aqui nela Querendo ou não 400% Já Nós fizemos muito Dinheiro Já com essa empresa A própria Serpentine Agora ela vai começar A ganhar grana De novo Lembrando que Sempre na época De recessão É uma boa Vender ações Da Serpentine Para recomprar Depois A gente pode pensar Em alguma coisa Nesse sentido E a própria O Acas Holder Que também Tá com o valor De mercado Lá em cima Com 345 Eu até poderia Emitir um pouquinho De ação agora Porque eu tenho 100 milhões De títulos Não sei se vocês Se lembram disso Mas eu tenho 100 milhões De títulos Que eu preciso pagar E eu emite Esse 100 milhões Justamente Para recomprar Minhas ações Que estava Muito barato Lembra disso? Foi mais ou menos Isso que a gente fez Aquela hora Bom Enfim galera Eu acho Que essa série Já pode Encerrar por aqui Tá bom? Eu vou encerrar Essa série por aqui Muito legal Essa parte De comprar E vender ações Mas no final do dia Você tem que entender Um pouquinho Do que as empresas Fazem Com que elas vão Ganhar dinheiro Para você conseguir De alguma forma Fazer com que elas Ganhem mais dinheiro E você lucre Com essa compra E venda de ações O jogo Querendo ou não Ele sempre tem ciclos De expansão Contração Ele sempre tem Esses ciclos E você pode Aproveitar esses ciclos Simplesmente para Comprar e vender Você não precisa Exatamente prestar Atenção em gráfico E tudo mais Eu peguei essa Manhã aqui do jogo Mas é isso Espero que tenham gostado Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau